Salamandra Alain Ecoforest Sena, com uma excelente qualidade de construção e um design elegante que se adapta a vários estilos de decoração. Este modelo é adequado para aquecer de forma eficiente e sustentável áreas de tamanho médio a grande, proporcionando à sua casa um ambiente bastante acolhedor nos meses mais frios. Para mais informações, visite o nosso site www.lojadosrecuperadoresdecalor.pt